Há tempo que venho pensando em construir um jardim Tem muito cinza no mundo e eu não quero mais assim Ora e volta sinto falta de rosas e alegrins Eu sei, chegou a hora de fazer isso por mim Curvar ao chão, pedir a terra Oh, alma sagrada, onde não há nada Faz milagre no jardim Onde não há nada, faz milagre no jardim As sementes são como os sonhos que canteiam os corações Botando belas cores pra ajeitar a solidão Amor perfeito, cacho de luz Apenas as luz nas flores de mel Sinto que já sou parte de um pedaço do céu Aba a janela, ouvindo o som Vem flor dourada, cumprir sua jornada Iluminando o meu jardim Cumprir sua jornada, iluminando o meu jardim O vento dança com as flores Esparar o aromas de jasmin Chuva mora os meus amores A tarde afalma os colibris Chuva de prata, chuva de ouro Suave a chuva que apaga a terra Começa de primavera Não abandone meu jardim Agradeço e peço ao Pai Senhor do Pai Faz com que os meus dias Sejam sempre um jardim Sejam sempre um jardim Faz com que os meus dias Sejam sempre um jardim O dia é só o fim do dia Há uma vez se apresentar Suspira e cantar Suspira e cantar Suspira e faz chorar A saudade Revolta os instantes Desde os esperantes Que o tempo guardou Chove estrela do céu Botões nos dentes E o jardim Me despeço Me despeço Me despeço Me despeço Me despeço Seu gosto e seixo Pra que meus sonhos sejam Esperanças de jardim Pra que meus sonhos sejam Esperanças de jardim Para que meus sonhos sejam Espero que vocês achem Para que meus sonhos Para que meus sonhos sejam Porque posso teisas Para que meus sonhos sejam E os sonhos de jardim Libro de Saviça